Direito a terça, o time do São Paulo, vem carregando o São Paulo, vem levando lá na ponta com o Bruno, tenta a vida pra Mosquilha, pra Bruno. Bela jogada, vai cruzar, levantou o segundo, o Santurinho, vai ter a linha, vai, chegou! GOOOOOOOL! Ando São Paulo! Ele tentou, 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 e voltou lá dentro, Santurinho, camisa 20! Méridos para o Bruno, cruzamento veio, no pico da pequenária, foi que o Santurinho, de peitinho, ele testou bonito essa bola. Como pediu o Espírito, pra baixo, pra baixo, se pediu, ele atendeu o Espírito, se pediu, testa pra baixo, Santurinho, pra baixo, ela quicou e enganou o goleiro Fábio! Vai a loucura, torcida do São Paulo do Morovi, mais de sessenta e seis mil, é amigo! Eu estou arrepiado com a festa da torcida Tricolor, São Paulo do Santurinho, cruzeiro zero! E agora, Fábio, pra toda massa, Tricolor, emocionante, pro Santurinho, e pra mais, Dengen, até o cachorrinho que ele trouxe, aplaudiu o Santurinho! Uma jogada rápida pela direita, o São Paulo também deu um pouco de sorte, o Bruno levantou a cabeça, o cruzamento no segundo pau, e o Santurinho, o Fábio tava na bola de novo, hein? Essa foi pra baixo, o Santurinho cabeceou pra baixo, indefensável! O segundo gol dele na Libertadores da América, o terceiro pelo São Paulo, e o primeiro hoje, 1 a 0 São Paulo, no Morovi! Ó a pauta do Cruzeiro aí, Marquinhos, o Sabalinho, o Santurinho, a cobrança, levantou a pasta!